Fala desgraça, tá começando mais um Malaco News pra vocês, meu irmão. Olha quem tá de volta aqui, a gente tá mais rápido que aquele Papa Lego lá da Big Ben. É isso aí, então bora pra notícia, deixa eu apresentar aqui o meu parceiro Bob Flay, que é o meu comentarista oficial. Fala, Bob. Beleza, meu parceiro Malaco do Bem, estamos aqui mais uma vez, já está acionar o departamento de tretas e zoeiras do Malaco News, diretamente dos estúdios Sucuritube. Eu estou aqui mais uma vez pra colocar um pouco de humor do mal aqui nesse Malaco News, né, mano? Humor do bem do canal do Falem Vidal. Falou, Rafa. Bora, Sucuritube. Fala, Sucuritube. Sucuritube também que é o meu comentarista. Bom, meu caro Malaco do Bem, é uma honra estar mais uma vez aqui no Malaco News junto com você e com o nosso amigo Bob Flay aí, que é o cara do humor negro, né? Mas eu estou aqui pra falar seriamente com as minhas análises. Então vamos pra notícia, né, Malaco? É isso aí, depois desses comentários maravilhosos aí, os caras são muito engraçados, né? Tá ligado que o humor aqui tá bravo. Bora... Bora pras notícias, meu irmão. Primeira notícia. Mano, notícia tá brava. Mais uma dedada. Eu tava pensando em virar cantor, mano, mas... Tá foda. O cara tá dando dedada agora que ele cantou, mano. Dessa vez foi o meu parceiro... Meu parceiro que eu nem conheço, cara. Dessa vez foi o cantor Chico Salles, mano, que pegou em uma federal. Ele tava cantando aquela música assim, mas assim... Aplica, o cara dele. Bora ver o vídeo aí que vocês vão entender. E aí, bó? Mais um cantor pegando dedada. Fala a tua aí. Malaco, você viu que é a decadência do estado do Pará, né, mano? Não decadência no sentido de assediar. Decadência dos assedeadores mesmo. Que até o dia desse, semana passada, ele tava assediando, pô, a Tassiane Pantoja. Que, pô, é errado. Mas vale o risco, pô. Agora, o cara que ia assediar o Chico Salles com esse cu dele miado, pelo amor de Deus. E agora, o que é pior é que o Chico Salles tava pintando pra... Ele tava cantando lá. Mas assim... Aplica. Aí o cara se empolgou, aplicou. Ele sentiu. Aí ele começou a cantar... Eu acho que o Salles, pô, é escroto, mano. O cara que tem tesão pelo Chico Salles tem que morrer o cara desse, mano. Não é nem pelo assédio. É pela questão do Chico Salles. Buna Muxa é escroto, mano. Desculpa, hashtag falo mesmo. Bom, pelo que eu vejo aí, cara, o Chico Salles não ficou tão revoltado assim. Parece que tava gostando ali daquela cutucadinha. Porque, mano, quando vocês prestaram atenção, no começo aí, ele disfarçou, né? Viu que o negócio de uma cutucada, primeira, segunda. Então, eu acho que ele chegou naquele momento ali. Parece o Tirica. Afasta aí, afasta. Afasta aí, afasta. Ah, então, ele viu que, pô, todo mundo tá vendo aqui. Eu tenho que dar uma disfarçada. E como teve a cantora Tassiane aí, né? Que ela foi pra cima com o microfone. Aí ele aplicou aquele chutinho aí, meio que parecido com o Chimbinho. Deu uma dinagem lá também. Para, está doendo. Então, eu acho que a situação foi meio que assim, meu caro. Malaca e Bob Fly, né? Próxima notícia. Quem lembra daquela história que passou no Fantástico, lá, da musa da bike? O moleque que saía de Ananideu, ia lá na doca, pedalando, mano. Aí o cara era o guerreiro, mano. Tu é doido. História bonita, mano. Mas, nem tudo são flores. Aí eu falei até bonito agora. O cara pegou o beco do relacionamento, mano. Na última semana, a Carla Roveni postou no seu Facebook que ela não estava mais com a lã. Que era o... Que formava o casal da bike. Ela era a musa da bike. E ele, o muso da bike. Pois é. Teve traição no meio. Teve foto camarote. Ele diz que ele estava no camarote com uma garota aí e tal. Mano, o bagulho foi louco. Fala aí, Bob. Malaca, esse caso é a frete daquela música do poeta, né? Ele era feio e ninguém queria. Só lhe dava se pedrava 25 minutos no quilômetro. Porra, ficou com aquela magra no coração. O cara numa vida desgraçada, coitado. Eu queria jogar o cara agora. O cara pedalava 25 quilômetros, mano. O cara estava magro, cara. O cara pegou uma pop e se empolgou, mano. Infelizmente, acontece. Agora, você quer conhecer o verdadeiro caráter de homem? Dê uma moto pra ele. Vai ver o mundo que vai se transformar. Não é isso, Curi? Bob, depois de todo esse fuzuê aí, ficamos sabendo que ele postou lá que o pessoal estava criticando demais ele por questão dessa situação aí. Mas ele falou por forma de enigma assim na internet que todo mundo está julgando ele vendo o lado dela, mas ninguém vê o outro lado dele. Que eu acho que esse outro lado seria. O cara vai viver solteiro, não vai ser mais comandado, não vai mais viver liso gastando com a namorada e vai ter uma moto livre pra curtir a vida. É isso que ele está querendo insinuar. Mas, Bob, Malaco, uma situação muito complicada que a gente viu que é, ela jogou ali na justiça. O que ela queria, será? A moto? Será que era a moto? É o patrimônio que envolveu toda essa história, esse relacionamento dos dois. Porque soubemos que ela que fazia as publicações, que teve a repercussão e tal. Mas será que a gente vai ter que partir essa moto no meio, mano? Mas uma coisa é certa. Era ele que pedalava, viu? Só me dava se eu desse Melissa, eu sou patrão agora. Eu tenho ele em uma moto e a... Não, tem uma moto, mas continua feio ele, Bob. Felizmente foi ele. Uma notícia, mano. Na última semana, eu virar de zoma no assunto que todo mundo estava procurando uma Marcela. Mas pra você entender a história, eu vou resumir aqui. Primeiro, a Raiza postou uma foto com a seguinte legenda. O que eu não faço pelo meu namorado? Lembrando que eu sou o Pai Sandu. Mas na postagem, ela estava com a camisa do Remo. Mas nos comentários dessa publicação, entrou um cara doido. Adivinha o que o cara comentou? Eu vou ler aqui que eu sei que vocês não adivinham nada. Quem disse que tu é Pai Sandu? Tu é uma teleguiada. Esse teu namoro, que escreveu errado, aí te trai com a Marcela. Aquela que era tua amiga e tu achando que ele gosta de ti. Só porque foi pro jogo com ele. Tadinha. Aí, pois é. Depois disso, foi uma procura louca. Cadê a Marcela? Quem é Marcela? Bora atrás da Marcela. Saiu até uma música. Bora escutar um pedacinho. É só um pedacinho, mano. Cinco segundos só. Bora ver como ficou. Ela estava na fita, ele estava feliz. Foram para o estádio como um casal raiz. Mas chegando lá, ele passou a fita. Se quer ficar comigo, então troca de camisa. Ele tirou a foto para comemorar. Mas o cagueta veio comentar. Ei, fica esperto. Esse cara está distraindo com a Marcela. A Marcela está na área e vai roubar teu namorado. A Marcela... E aí, Bob? Fala aí. O que tu achou dessa parada aí? Ou ela vai para a Sandu ou o que, mano? Fala aí. É uma grande verdade que no Paraná a gente até aceita se trocar de marido. Até mudança de sexo. Agora, mudança de time já é de ela sequência, né, mano? Ninguém conta com isso. O mundo quer sobre a cabeça dela, né? Agora, eu acho que esse cara ali é um mito, mano. Ele tem legal uma mulher que é a Pai Sandu ou a Vista a Camisa do Remo, cara. Eu não sei porque ele se colocou uma mulher a Pai Sandu ou a Vista a Camisa do Remo, cara. Eu vou contar para vocês aqui, mano. Fui pegar uma menina, ela tirou a roupa, ela estava com a calcinha do Pai Sandu. Ela falou, ei, Bob, vai se intimidar. Eu falei, o que, rapaz? Se ele te meteu o pau no Pai Sandu, ia ser agora. Ele não deu esse pensamento, mano. Agora, depois, para justificar, ela que é a Pai Sandu, Vista a Camisa do Remo e ele que é a remista, Vista a Camisa do Pai Sandu, mano. Eu imagino esse casal no sexo, uma troca-troca do caralho, um e veste os papéis, um faz pelo outro. Que puta, que putaria, mano. Tô que pariu, né, escurei? Bob, meu caro, eu não ligo muito para isso porque eu sou tuna. Bom, depois de toda essa polêmica, toda essa treta, mano. Já tá tudo ok, não precisa ter esse problema todo. O pessoal exagera, então, Raíssa, você já pode pegar sua camisa do papão e ir lá pro meio da torcida da remoçada, curtir. O pessoal, vou te aceitar de mãos abertas, de braços abertos, né? E também o Luís, você pode pegar sua camisa aí do rimo e ir lá pro meio da Terro Bicolo, mano. Você vai ser super aceito, mano. Tá de boa, tá tranquilo e vou ficar por aqui com a minha tuna lúcia brasileira. Vou falar pra Sandu, mano, mais um. Essa tá quentinha, acabou de sair do lido. A notícia é junto com a mulher. E as camisas na sacola. Uma mulher tava usurpando umas camisas lá no lido. É isso aí, ela foi pegar, o velhinho pegou ela. A mulher era brava, mano. Ela dizendo ela que tava grávida, que o cara não podia pegar ela por trás. O cara tô pensando até dedo e cantando, vamos pegar ela por trás. Bora ver o vídeo aí. Só um pedaço também, cinco segundos. Deixa de frescura comigo. Tu quer ver como eu te dou uma porrada? Não deixa ele embora, não. Deixa de frescura. Eu tô grávida. Foda. Deixa de frescura, cara. E eu não sou pai do teu filho. Não tem que ter barulho. Tá bom. Tá pensando é tudo. E aí, Bob, fala tu. Eu sei que tu é reino doente. Pra que que ela queria essas camisas aí? Fala na tua opinião. Porque ela queria pra vender, que vai ter repado aí. Todo mundo sabe. Fala aí, fala tu, Bob. Porra, pra que? Com certeza é pano de chão, com certeza. Pano de prato, né, porra. Agora, o que é mais vergonhoso não é estar roubando. Roubando a camisa do pai Sandu. O cara vai ter que apanhar na cara mesmo, esse otário. Você pode observar que no final ela fala assim, Ah, tu não pode mais agarrar, tu não pode nem estar atrás de mim e tal. E eu percebi pelo ódio do rapaz, ele era remista, cara. O cara tava balbando, tava na cara dessa mulher, mano. Com certeza. E ele falou assim, eu não sou o pai desse filho aí, porra. É verdade, mano. A pessoa esqueceu a piada. Caralho, tá bom daí, velho. Foda-se, tem que apanhar mesmo. Roubou, é pai Sandu, tem que apanhar mesmo. Entendido. Né, Scurio? Bom, como vocês podem ver aí, ela claramente fala aí pra esse segurança que segurou ela. Não, me segura por trás. Tô grávida. Então, com certeza, ela já tentou roubar a primeira vez. Seguraram por trás e ela voltou já grávida, mano. Então, é uma situação complicada, né, mano? Mas, enfim, né? Ela ia faturar, mano. Vai ter repar e ela já ia estar com todos os estoques para isso aí. Não perde tempo, mano. Ele corre atrás do real. É isso aí, galera. Final de mais um Malacu News aí. Muito obrigado por assistir, tá ligado? Tamo junto aí. Declaração final do Bob. Bora, fala aí, Bob. Porra, beleza. Mais um Malacu News de sucesso, com certeza. Já sabe. Pintou uma treta. Assiona aqui o departamento de treta do Malacu News. Pensa aí pra gente fazer a cobertura da porra toda, mano. Malacu News toda semana trazendo as principais tretas. O link do canal Pauvulazio tá na descrição, mano. Vai lá no canal Dessa Moral, lá em casa tá difícil. Um ouro pra quatro. Dessa força. E no Facebook é Bobfly Pauvulazio. Valeu, galera. Estamos de volta na próxima semana. Valeu. Fala aí, senhoria. Declaração final. Bom, meu caro Malacu, tudo bem? Bobfly, muito obrigado por estar aqui mais uma vez no Malacu News falando sobre as repercussões e tretas desse nosso parar, né, mano? Então, galera, deixa o seu like. Inscreva-se no canal, né, Malacu? E fique por dentro aí dos próximos babados que vêm por aí. Babado é muito clichê, né? Treta, mano. Treta. Então, vamos ficando por aqui, né, Malacu? Nós. É isso aí, galera. Muito obrigado. Deixa aquele like aí. Bora. Deixa aí, eu vou te esperar. Deixa o like. Deixa o like. É isso aí. É nóis, caralho. Lembrando que agora de 1 de setembro a gente vai estar lá em Macapá, mano, no Teatro da Bacabeira lá. Ingressa no primeiro link aí nos comentários, na descrição. É nóis, tamo junto. Agora sou isso nos... Prá, tchau. Pé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.